Na roda de conversa, representantes das equipes psicossociais que atuam nas unidades prisionais de Cuiabá e Vazia Grande se reuniram para debater sobre os desafios de efetivar direitos da população carcerária no Fórum da Capital. Esse foi o primeiro de muitos encontros de redes locais em Mato Grosso. E tem um diferencial neste encontro. Este encontro tem um caminho suave, que é o que? É acolher os desafios das políticas públicas com a afetividade. Para o especialista no tema, as experiências da rede precisam estar interligadas com as políticas públicas. Então, o conceito de afeto tem nos permitido efetivar as políticas públicas, já que as políticas são constitucionais. São políticas feitas pelas pessoas, são políticas baseadas nas realidades que nós temos. Por isso, trocar experiências com o Mato Grosso, com os profissionais daqui, aqui em Cuiabá, ela vai dar uma dimensão de que as políticas públicas constitucionais, elas são direitos a partir do nosso processo, inclusive, evolutivo. O lançamento do projeto Dupla Invisibilidade da População LGBTQIA+, sigla que se refere ao movimento de luta pelos direitos e inclusão de pessoas, de diversas orientações sexuais e identidades de gênero, marcou o encontro. O projeto vai desenvolver atividades voltadas para esse grupo privado de liberdade e também com egressos do sistema carcerário. Atualmente, 273 pessoas da população LGBTQIA+, estão no sistema prisional em Mato Grosso. Essas pessoas formam um grupo de extrema vulnerabilidade. Por isso, precisam de políticas públicas que abracem esses seres humanos. Então, nós vamos às unidades saber quem são essas pessoas, como eles se identificam, são gays, são bissexuais, qual a identidade de gênero de cada um, para que a partir desses dados exatos, a gente saiba onde estão essas pessoas, como elas se identificam, para que a gente possa, então, buscar uma política efetiva. Além do Poder Judiciário de Mato Grosso, o primeiro encontro de redes conta com o apoio de diversas instituições, órgãos estaduais e autarquias. E não é de hoje que o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, o GMF do Tribunal de Justiça, atua para melhorias no sistema prisional. Então, o GMF tem trabalhado incansavelmente em propiciar aos nossos reeducando os trabalhos, tanto intramuros quanto extramuros. A nossa preocupação também maior é cuidar da profissionalização deles, que é também a nossa intenção e o nosso trabalho, todos os nossos esforços hoje, concentros na possibilidade de oferecermos mão de obra para a nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto